Tem um homem que vai te surpreender nas próximas horas e a gente vai te contar como ele vai te surpreender. Respira fundo, se concentra, inclusive terá a letra inicial. A partir do momento que você chega nesse vídeo, você aguarde as próximas horas, pois você será surpreendida por esse homem. A primeira leitura está afirmada na energia de Cigana Esmeralda e a segunda leitura está afirmada na energia de Cigana do Leque. Se você quiser ouvir as duas canalizações ou apenas uma delas, fique à vontade. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Vamos juntos nesse momento, começando com você, que se conectou com a energia de Cigana Esmeralda. Vou deixar Cigana do Leque aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos juntos, porque um homem vai te surpreender nas próximas horas. Quem é esse homem? Te conto agora. Meu amigo e minha amiga, respira fundo. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Um homem vai te surpreender nas próximas horas. E sabe como que ele vai te surpreender? Nossa, com uma boa notícia, tá? Um homem chega para você nas próximas horas trazendo uma boa notícia. E essa boa notícia diz respeito a exatamente você cortar algo que está te trazendo uma carga de ansiedade, que está te trazendo uma falta de visão, uma falta de clareza de algo. Com essa boa notícia desse homem, você corta essa energia da negatividade. Você corta essa falta de visão graças a essa boa notícia. E por isso, não é que esse homem vai te surpreender, mas a notícia que esse homem te traz também te surpreende. É o combo. Decreto, joga para o universo. Eu decreto que o mal caia por terra e assim será. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Uma coisa a espiritualidade quer que você saiba. Hoje você terá uma noite de sono, o descanso dos justos. Graças a essa boa notícia que esse homem vem lhe trazendo, tá? Tem aqui com toda certeza aquela energia do fim, de estancar aquela carga, aquela densidade. Trazer a resolução, trazer a tranquilidade. Você poder enxergar as coisas límpidas e claras como são verdadeiramente. E isso realmente te trazendo uma tranquilidade que, nossa senhora, você merece viver essa tranquilidade. Porque mostra aqui que já vem o tempo que você vem somatizando essa situação aqui em tua vida. Olha, eu vejo aqui que logo em breve você vai viver um período de popularidade, de reconhecimento. E você até mesmo tirando esse peso das tuas costas com essa boa notícia, a sua criatividade em alta. A sua criatividade é se impulsando de dentro pra fora e você conseguindo aí, sabe, jogar, entregar pro mundo uma versão sua segura. Uma versão que sabe do que está falando, de como está lidando com algo. Então, realmente, a notícia que esse homem vai te trazer, que te surpreende, que é o combo, né? A notícia surpreendente que esse homem te dá, te tira um peso e realmente é a hora de você prosperar. Graças a Deus, você merece, meu amigo e minha amiga. Tenho certeza disso. Agora me fala também sobre fim de um contrato com alguém. Se você aluga algo ou empresta. Empresta não, porque eu vejo aqui uma questão de remuneramento, de negociação ou atos burocráticos. Para com alguém, eu vejo que vai existir um corte, mas que esse corte é proveitoso pra você. Tipo, ah, consegui me livrar desse inquilino, consegui me livrar dessa situação. Tem isso aqui também, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Nós temos um H, S, e se essas letras te remetem uma sigla, um significado, escuta a tua intuição, hein? J, H, S, J, F, Y, E, E, P. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa primeira leitura. E agora, vamos com a energia de quem se conectou à Cigana do Leque. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Gratidão a todos vocês. Saibam que nosso compromisso aqui é com vocês. Todos os dias a gente sempre busca trazer um conteúdo atualizado, sempre produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês, tá bom? Agora, vamos! Você que se conectou com Cigana do Leque, o homem vai te surpreender nas próximas horas. Vamos saber como, por que. Respira fundo, se concentra. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse homem vai te surpreender nas próximas horas e sabe por que e como? Vejo uma mensagem de alguém que você não está esperando, tá? E essa mensagem aqui, meu amigo e minha amiga, vai abrir portas. Algumas de vocês vão ser surpreendidas com pedidos de namoro, tá? Ou pedidos, convites para sair, mas estar com alguém que você aí pode ser, tá? Você não esperava que fosse ser por agora essa atitude. Você não esperava que poderia acontecer por agora. Te pega desprevenido assim. E aí que vem as surpresas da vida, né? Então eu vejo uma porta que se abre para uma parceria, sim, com um homem. Que vai te surpreender exatamente pela primeira mensagem que ele te traz. Aquele plim, né? A mensagem da mensagem recebida. Meu amigo e minha amiga. Me mostra que ele vai te tirar de uma zona de conforto, tá? Que de conforto não tem nada. Mas ele te tira aí de um marasmo. Te tira de uma situação que como se você estivesse esperando algo acontecer. Mas a vida acontece quando a gente se coloca em ação. Não adianta esperar, tem que fazer a sua hora fazer e acontecer, tá? Decreta, joga para o universo. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Decreta. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Joga para o universo porque a palavra tem poder. Aqui para vocês, ou até mesmo, você vai se surpreender com alguém que desmarcou algo com você nos últimos dias. Você se surpreendendo com o convite dessa pessoa agora. Entende? A pessoa que você já tinha até jogado para escanteio. Ah, essa pessoa aí não vai querer nada mesmo não. Então, vida que segue. De repente, a mensagem chega. Para um convite, para uma saída, para um jantar, para um almoço. Ou se você já tem aí um affair com alguém, um crush com alguém, uma atitude desse crush. E se você já está ficando com alguém, né? Ou está tendo, já tem uma relação com alguém, pode ser um pedido de namoro, pode ser um pedido para... Ah, vamos viajar, vamos conhecer um lugar juntos, vai ter um evento em tal lugar, vamos juntos, vamos se programar para ir juntos. E você vai se surpreender com esse convite, sim, com toda certeza. Vamos ver a letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Respira fundo, se concentra. E se essas letras te remetem a uma sigla, um significado, escuta a sua intuição. Vamos lá? Nós temos um U K T Q I M E G Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado vocês que estiveram aqui conosco, em ambas as tiragens, ou apenas uma delas. Que a vida de vocês sejam repleta de surpresas agradáveis. Que vocês possam viver o desejo que Deus tem planejado e programado para cada um de nós, que eu tenho certeza que é de prosperidade, de conquista e de vitórias. A gente se vê já já, numa próxima tiragem, aqui no Clarividência Online. Me fala aqui também sobre notificações por e-mail, que podem te trazer aí alguma alegria nessas próximas horas. Agradeço a todos e a gente se vê já já, numa próxima tiragem, numa próxima mesa. Nosso compromisso é com vocês. A gente se encontra aqui, no Clarividência Online. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.